Parecia um filme de terror. Um cardume de peixes carnívoros atacou os banhistas que no dia de Natal tentavam escapar aos mais de 38 graus, mergulhando numa concorrida praia fluvial de Rosário, na Argentina, cerca de 300 km a noroeste de Buenos Aires. O cardume de Palometas, uma espécie de piranhas, fariu mais de 70 pessoas, algumas com gravidade.